Heaven Dock é um jogo de simulação e estratégia lançado em abril de 2023. O título traz uma divertida jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá de criar e desenvolver uma cidade que sirva de refúgio para náufragos. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá posicionar colonos para coletar variados tipos de recursos, isso construindo e aprimorando residências e fazendas dentre outras instalações que o permitirão formar um ambiente agradável para receber novos sobreviventes. Entre outras importantes atividades estão cuidar de diferentes animais, descobrir ilhas vizinhas, explorar as profundezas do oceano buscando por minérios ou petróleo além de dominar uma criativa ciência capaz de gerar robôs que ajudarão no processo de automatização da cidade, deixando destacado que quanto mais colonos receber maior serão os desafios para suprir suas necessidades básicas. Heaven Dog está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto